Lá vai ela com a secura dela, pronto, só enxerga o celular Será que ela vai ver a pedra? Olha a pedra, bichiguenta Eita, bichiga Olha a pedra, tu é doido e ele vai chutar a pedra, é? Eita, desmantelado, vamos tirar a pedra pro moço passar O bichinho, minha gente, e agora? O que vai acontecer? Eita, ele enxergou a pedra com o cacete Ele vai pegar Pega não, que ela é grande, ela é pesada Não vai poder, não Vai machucar a caluna Eita, bichiga Tá pudendo, ajuda ele, vai macho Será que ele vai conseguir? Vai força, vai, cuidado de sair a merda Eita, bichiga Tá pudendo, coloca aí no cantinho Isso, cuidado de se machucar direitinho Só que vai curtir, comentar aí no seguinte São as pessoas que gostaram da atitude do moço, do cacetinho Pode ir, moço, tá, com o seu cacetinho Eita, bichiga Eita, bichiga